Rapaz, mestre do barco ganhou chinelo. Ele não sabe se ele brinca, se ele briga, é isso aí, porque ele sabe brigar com o cachorro mesmo. A gente não tomou só nada, a gente já tava num bar por aí, num bar por aí. Cachorro de bíblia, só tomou uma galatinha, tem certeza? Vixe! Eu senti a mesma coisa. Mas ele tá... Perdeu da manhã, perdeu da manhã, deixa eu fazer da manhã, né? Vou colocar de pedra e vou comer mais duas, ó. Pode ser sal, acho. Tem sal? Talvez sal assim, né? Eu nem tava vendo isso aí, colorado com o coração. Coroei. Coroei. Tem alguém que ia mandar um barulhão por aí, ó. Coroei. 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 Que ele até tem, acha aí uma saída que o problema, né. Está fechando... Saí parando todo mundo, primeiro... Para depois eu começar a vida de novo... Normal, né? Você vem de bicicleta, gente? Aquele fora não tem nenhum bicicleta, não tá onde é o bicicleta. Não tem onde acho. Tá ali, deixa eu fazer um bicicleta. Olha aí. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Oi! O que foi? Só destrói o Jogodão com ação. Pera. Toma. Se eu corro, dá duas. Ele come três pedras dele. Não, mas você podia catar. Depois você dá e come duas. Não, não. Só pega preto. Se ele ir pra cá, ele vai pra preto. Preto não, da cor do tuca mais. Se eu corro, dá duas e vai pra três. Mas se você tampa? Não. Se o negócio eliminar as pedras, porque tem muita peça, ó. Ah, tá. Da hora que ele não mata a minha dama, se eliminar as pedras, vai acabar o jogo. Pra não deixar a dama, eu morro pra ele. Tá bom? Fim. 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 Se não ver o líquido, ele vai dar uma dama. Eu morro pra ele. Fim. 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 Vamos lá, vamos lá. Passei a noite inteirinha. Tô na pedra sua, rapaz. Ih, rapaz. Que bebeza, mano. Pô, não tem isso? É? Olha o que você acabou agora. Não, ainda tem. É? É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Ah, tá comigo aqui, ó. Você tem que botar lá. Tá bom, tá? É uma última feia, né? Vamos lá. Tá bom. Se eu sonho muito, você tá vivo agora. Tá bom. Ok, ai, né? Vamos lá só um prazer prazer. É aqui. E aí, vai, né? Pode ver aí, né? Não tá bom, né? Ok, aí? Não tá bom, tá bom, né? O Meribá não é isso não. Não, mas deixa ele quieta aí. Deixa ele quieta aí. Não é isso que tu joga não, Meribá. Eu acho que não... Ah, não, não importa. Eu acho que bateu o Zezinho aqui. Aqui e para trás. Achei que eu já vou e para trás. Agora tem quatro peças, amigo. Agora você pode fazer o que você quiser. Os arredores vão ter quatro. Então a gente ganha. Pois é, mas com o bordel você não ganha. É? Não tem nenhuma possibilidade. Então acabei de vir a quebrou. É lá não, mestre. Acabei de vir a quebrou. Não tem nenhuma possibilidade. 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 Onde, rapaz? Você estava bem, mestre do barco. Você estava bem. Eu estava bem, mas não era o Júnior Izequimato. Ele tinha empate na outra. O mestre do barco estava quase ganhando. Depois estava perdido aí. Esse vídeo cacetado ia parar no Youtube. É bem. Você está chumando? Eu estava chumando. Eu estava chumando. Eu estava chumando.